O sargento Elton, sargento Elton é do Partido Patriota, mas foi um apoiador, um apoiador incessante da candidatura do agora eleito, né, presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos conversar com o sargento sobre vários assuntos, obviamente, mas com foco nessa eleição do Jair Bolsonaro, agora presidente do Brasil. Sargento, o seu Partido Patriota, ele tinha um outro candidato, mesmo ele tendo um outro candidato, o senhor apoiou o Jair Bolsonaro, o senhor apoiou o Jair Bolsonaro também no primeiro turno? Com certeza, não só no primeiro turno, mas há três anos já. O senhor vem caminhando com o Jair há três anos. O senhor estava me falando que existia anteriormente uma relação mais próxima com o Bolsonaro, inclusive o senhor leu ontem no plenário da Câmara uma correspondência que ele te enviou. Fala pra gente como é que foi essa relação sua com o presidente, Elito. Na realidade, voltando ao partido, eu sou do Patriota, né, mas partido pra mim é o que menos importa. Partido pra mim só serve porque é a lei, né, é a lei do Brasil, a lei eleitoral, pra ser candidatado, se sentar num partido. Aí eu, simplesmente eu não fico em partido de esquerda, sabe, mas eu não ligo pra partido. O que eu ligo é pra moralidade, pra ética, e eu tenho um segmento que eu vou nele até o final. E o Bolsonaro já vinha acompanhando ele, eu nem pensava em me candidatar, estava na polícia ainda, eu já acompanhava o capitão Bolsonaro, né, concordava com suas teses, principalmente na legislação, lugar de bandida na cadeia, lugar cidadão de bem pra trabalhar e ter o seu lazer normal, ter o de saúde, educação, segurança, e pautar pela moral, pela ética, respeitar a pauta cristã. Então eu sempre fui independente de tudo, né, a ideologia dele, sempre o apoiei, né, e devia também a ser militar. O capitão Bolsonaro, eu sou militar também, então nós temos esse vínculo. E há três anos eu já encontrei com ele lá na formatura do curso de formação de sargento em Belo Horizonte, no Mineirinho, onde eu tive o primeiro contato com ele, eu e minha esposa, minha esposa também é militar. Estava usando a prestigiana formatura e ele foi lá, um homem muito humilde, realmente um patriota que quer ver o melhor do Brasil. Ali começamos o contato. Depois disso eu me candidatei aqui, fui procurado pelos policiais, pelas pessoas de Divinópolis, onde lancei meu nome. Depois de eleito, eu conversei sim, tanto é que, quando eu usava a tribuna, você é testemunha disso, Geraldo, sempre defendi o Bolsonaro ali, nem imaginava também que o general Mourão seria o vice dele. teve um problema, aquele da fala dele para os maçons, se recorda, né? Eu também defendi o general Mourão, que foi ser apontado como vice. Inclusive ele estava no meu partido, que era o patriota, deu um problema aqui no estado de Minas Gerais com partidário, aí foi para o PSL. Independente de tudo, eu continuo apoiando ele, apoio as pessoas, e não apoio partido. As pessoas de bem estão votando realmente na personalidade da pessoa. Sargento, mas o patriota, como o senhor não foi para o partido do Bolsonaro, que é o PSL, o senhor está no patriota. E o patriota, ele não cumpriu a cláusula de barreira. Então, logo esses partidos, se não cumpriram a cláusula de barreira, eles vão deixar de existir. Seu caminho natural será o PSL? É, em tese sim. Eu vou acompanhar onde o Bolsonaro estiver. Eu só não migrei ainda, porque é por causa da janela. Porque senão eu corro o risco de perder a cadeira como representante da população de Vinapolitano, como vereador. Mas a tendência é esse caminho. Mas está muito cedo ainda para pensar nisso, porque tem várias hipóteses. Eu fui convidado para outros partidos também. Mas, antes de tudo, eu vou ter uma conversa com o capitão Bolsonaro, vou ter uma conversa com o deputado Marcelo Alves, que é presidente do PSL. O novo já me convidou. Mas eu tenho certeza, nós vamos tomar a melhor atitude para que sigamos o mesmo caminho que é para a mudança. A mudança do Brasil, a mudança do Estado de Minas Gerais. E também nós precisamos mudar a nossa cidade de Divinópolis. Falar em cidade de Divinópolis, Anteriormente, acho que foi na última segunda-feira, que agora é presidente do PSL, o empresário Fernando Malta, ele fez uma reunião, fez uma reunião na Rádio Sucesso, onde foram várias, várias personalidades, vários apoiadores, digamos, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que tinha vencido a eleição no último domingo. E o senhor não estava presente. E até isso me estranhou um pouco, né? Já que o senhor foi um dos idealizadores de várias carreatas, de várias manifestações para o Bolsonaro na cidade. Posteriormente, teve uma entrevista lá no Bom Dia de Divinópolis, no Silvio França, o senhor foi lá no primeiro momento, teve lá o Fernando Malta, como presidente do PSL, já citei isso, e o Carlos, né, que é o Carlos e o Léo, que são coordenadores regionais do partido. Isso também me causou uma surpresa da sua não presença lá. E, posteriormente, um dia ou dois dias depois, o senhor esteve lá com o Fernando Malta. Isso, no mercado, na questão, no meio político, surgiu o buchício de que havia um mal-estar entre vocês dois, entre o senhor e o Fernando Malta. que o senhor até já lançou a sua candidatura para prefeito de Divinópolis em 2020, isso é público, o senhor lançou isso também numa emissora lá, com o Silvio França, a Rádio Minas. E o Fernando, em tese, sabe, ele não colocou abertamente, mas suspeita-se também que ele seja candidato. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não, referente à primeira pergunta, eu sempre fui lá no programa do Silvio, coloquei meu nome à disposição da população divinopolitana, porque Divinópolis realmente precisa de mudança, precisa de um gestor, acabar com o politicário, Divinópolis está desse jeito, fica de politicário. Nós precisamos digerir melhor Divinópolis, porque ficar nessa situação que nós nos encontramos, um caos total, nós não podemos não. A questão é o seguinte, eu estou fazendo campanha de Bolsonaro, como disse, independente de partido há muito tempo, vou até o final das minhas convicções, nunca recuei, nem na minha vida como policial, sempre combatendo a criminalidade, então eu não recuo nas minhas ideias. E aí eu coloquei meu nome à disposição da população divinopolitana, ela que vai decidir, nós estamos querendo trabalhar, prestar um serviço para Divinópolis, realmente para voltar a Divinópolis, para ser a capital do oeste, porque hoje infelizmente nós estamos passando vergonha do cenário regional com Divinópolis, devido à má gestão de anos na cidade de Divinópolis. Mas o Fernando está no direito dele, o pessoal está no direito do PSL, eu respeito todos eles, está muito cedo ainda, igual eu te falei, nós estamos conversando, nós temos que conversar muito sobre Divinópolis, sobre o partido do capitão Bolsonaro aqui, tem outros contatos também com o governador Romeu Zema, então nós precisamos lutar e unir em prol de Divinópolis. Independente disso, eu já tenho a minha linha, que eu sempre sigo ela, e vamos aguardar aí para tomar as decisões, vamos conversar, fazer as alianças, o importante é que o Divinópolis vai ter esperança sim, nas próximas eleições, vai ter esperança para nós mudarmos a história de Divinópolis também. Sargento Elton, vereador Elton, sargento, o senhor já está na reserva, mas continua sargento, você é uma verminidade sem febrilitar, não é isso? Não tem jeito não. Essa sua disposição em sair candidato em 2020, o senhor não tem receio de que o governo do Bolsonaro, neste momento ele está no ápice, queira ou não, as pessoas colocam essa questão de que não existe, mas existe sim, esquerda e direita, e a posição do Bolsonaro é uma posição de direita, assim como o senhor, né? Esse eu não tenho receio, que prematuramente o senhor tenha lançado a sua candidatura, e que nesses dois anos, e se ele não vier a fazer um bom governo, tá? O seu nome já está colocado, tá? E uma outra coisa que eu queria colocar para o senhor, são as nomeações que está sendo feita pelo Bolsonaro, algumas são aplaudidas, aplaudidas pelo pessoal da direita, mas criticada pelo pessoal da esquerda, e criticada também por uma ou outras pessoas. Vou citar um exemplo para o senhor, por exemplo, a nomeação do juiz Sérgio Moro, tá? Muitas pessoas estão colocando que é uma situação meio complicada, uma situação meio que suspeita, por quê? Foi exatamente Sérgio Moro, o juiz, quem condenou Lula, quem estava à frente da Lava Jato, e de repente ele deixa a magistratura, e vai ser ministro do Bolsonaro. Como é que o senhor vê isso? É bom por partes, né, Geraldo? É, é bom por partes. É bom por partes, a pergunta é enorme, né? A primeira, eu, para mim, eu não dependo de política, eu nunca fui político na minha vida, na verdade eu sou policial, fui eletricista, fui madrador de tacos, trabalhei desde os meus 10 anos de idade, mas a minha carreira militar, eu tenho um orgulho enorme, de ser um dos policiais que mais efetuaram prisões no estado de Minas Gerais. Mas, o Bolsonaro é o presidente, eu confio nas posturas, e nas escolhas dele. Se ele está fazendo as escolhas, é porque é os melhores nas técnicas hoje, no Brasil. Então, eu não tenho medo, mesmo se por ventura, der alguma coisa errada, o meu nome está posto da mesma forma, é igual eu te falei, eu não recuo nunca, eu tenho um lado, e o meu lado é esse. Agora, referente à nomeação do juiz Sérgio Moro, que foi um grande precursor para a moralidade do Brasil, anti-corrupção, foi um homem que, como diz o próprio capitão Bolsonaro, nosso presidente, ele abriu mão da vida dele para fazer isso para a nação. E, realmente, não foi só o juiz Sérgio Moro, teve a procuradora da república, teve outros juízes que estavam lá ao lado dele, teve a condenação em segunda instância do colegiado, diferente da Lava Jato, em que o Lula estava e outros políticos estavam e foram condenados. Então, não foi só ele, foram as provas que foram colhidas no processo, provas materiais e provas testemunhares, que levaram à condenação de vários políticos no Brasil. E, devido a esse serviço prestado, o capitão Bolsonaro convidou para ser ministro da Justiça. Eu entendo que é natural, tanto é que ele mesmo falou que já afastou das suas funções, no juiz federal do Curitiba, já até a auxiliar, a substituta já vai assumir, inclusive ela, que ele ia ouvir o Lula. Então, assim, eu confio muito nas escolhas. E as escolhas que o Bolsonaro tem feito até agora são escolhas técnicas, estão escolhendo os melhores possíveis em cada passo. E hoje, o Sérgio Moro é uma referência, assim, na justiça e tem o aval do povo brasileiro que quer moral, que quer ética, que não quer mais a corrupção que acabou com o nosso país durante anos. Ok, Sargento. Vamos continuar. Continuando, Sargento. Voltando à política, à política local. Voltando à política local. O senhor tem se colocado de uma forma também radical, talvez a palavra correta não seja nem essa, mas de uma forma veemente, contra a administração do atual prefeito Galileu Machado. O senhor, como divinopolitano, que já está aqui há muitos anos, o senhor acompanhou também as gestões anteriores. E na gestão anterior, no prefeito anterior, que ficou no poder por oito anos, não houve essa manifestação tão veemente que está acontecendo contra o prefeito Galileu Machado. Lembrando que nesses oito anos do governo anterior, era uma época de bonanza, o dinheiro, tinha muito mais dinheiro circulante, e não houve tantas críticas tão veemente da Casa Legislativa como está ocorrendo agora, em apenas dois anos, da administração do prefeito Galileu Machado. Como é que o senhor avalia, o senhor acredita isso, a questão, porque também naquela época não existia, a rede social existia, mas era tão forte como tem sido agora. E o senhor, o senhor acredita essas manifestações inclusivas do senhor, tá, por uma questão assim, de maior visibilidade na rede social, como é que é isso? Porque eu, existe realmente, não é uma pergunta minha, são perguntas que outras pessoas me fazem, me colocam a esse respeito, e eu me vejo na condição, na obrigação de como jornalista fazer essa pergunta, inquiriza a respeito disso. É, eu posso te responder o seguinte, eu não estava na legislatura anterior, primeiro ponto, estava na polícia, estava no Rotam, segundo ponto é que faltou fiscalização dos vereadores que aqui estavam, porque se a administração do Vladimir tem alguma série de suspeitas de irregularidades, por que que eles não cobravam? Agora tem, agora aqui nessa casa dessa nova legislatura, tem vereadores sim que fiscalizam e vão até o final, né, eu mesmo fiz uma investigação aqui por conta própria do ação de lotes na época da antiga administração do Vladimir, em que encontramos irregularidades, foram apontadas, encaminhadas ao Ministério Público e tornou-se processo inquérito. Então faltou isso na casa anterior, quem estava aqui é que tem que arcar com as consequências, porque faltou fiscalização, agora não, agora eu estou aqui, estou vendo, inclusive eu fui presidente da CPI da Copasa, várias irregularidades do contrato da Copasa, de administração para outra, não foi só o Galileu, foram outros anteriores, então assim, não tem nada a ver, é porque agora nós estamos fiscalizando, estamos cobrando e outra, nós estamos na contramão, na gestão do Galileu agora, eu tenho o maior respeito pela história do Galileu, mas infelizmente ele é cercado por pessoas suspeitas e obscuras, tanto é que o assessor especial dele foi afastado pela justiça, o prefeito é o gestor que domeia a sua equipe, tem um secretário dele, de uma pasta muito importante de Vinópolis, que está sendo processado por esterionato, quer dizer, e pessoas sem qualificação nas partes das secretarias, eu até fiz um projeto aqui geral, para que, obrigue que o prefeito, para nomear o seu secretariado, eles tenham que ter curso superior na área que serão nomeados e ficha limpa, mas infelizmente até hoje eu não consegui colocar em votação, a mesma diretora não colocou, eu gostaria que eu até fazesse um apelo agora à população para nós colocarmos isso, isso é moralizar, isso é realmente colocar as pessoas certas em lugares certos, um outro projeto que eu fiz aqui para a Divinópolis para tentar melhorar e moralizar é que o que o candidato prometeu em campanha, ele tem que cumprir como gestor, como prefeito, porque se enganar a população, falar que tem que construir quatro upas, pela lei não pode, Divinópolis não pode ter quatro upas, é só uma e as pessoas carentes acreditam nisso, CMEI, vão aumentar CMEI, hoje está aí diminuindo CMEI, então uma máquina inchada com 223 carnes, ao invés de cortar na carne, o presidente Bolsonaro está fazendo isso, diminuindo os ministérios de 29 para 15, o meu Zema de 25 está passando para 9, 10, quer dizer, nós temos que também ir nessa nova fase da política brasileira, Divinópolis está do contrário, é por isso que essa crítica, se o Galileu mandasse projetos bons para cá, não sou oposição não, mandasse projetos bons para cá, eu seria o primeiro a aplaudir e falar bem do Galileu, mas infelizmente, atualmente, eu não posso fazer isso, porque vem os projetos aqui, é para colocar um projeto de organograma, por exemplo, em que ele faz uma celeuma lá para nomear uma pessoa muito próxima a ele lá, aumentar o salário dela, eu não posso concordar com a imoralidade, minha vida inteira foi dentro da ética e da moral, você está falando da reforma e da iniciativa, exatamente, e está vindo mais agora, está querendo aumentar, atualizar a planta de valores, autorizar a Câmara que autorize também o empréstimo para fazer o georreferenciamento, são medidas que eu entendo que no futuro nós teremos que tomar, mas como que nós vamos falar para a população para aumentar o imposto dela, sem que o prefeito, seu secretário, vice-prefeito, vereador, não dão exemplo